Como eu já falei aqui em várias oportunidades, se a Ubisoft está trabalhando em algum projeto, pode ter certeza que em algum momento ele vai vazar. É só esperar. Ok, beleza pessoal? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre os mais novos vazamentos sobre o episódio 3 de Ghost Recon Breakpoint, beleza? Mas antes, não esquece, deixa o like aqui para ajudar na relevância do vídeo. Aproveita e compartilha também para esse vídeo alcançar mais pessoas. Ao final do vídeo, deixa aí teu comentário para poder a gente desenvolver melhor o assunto, beleza? E caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Tem muito conteúdo aqui sobre games stealth, sobre games de tiro tático. Então se você curte esse tipo de jogo, você está no lugar certo. Então pessoal, vamos lá. Quem acompanha as notícias de Ghost Recon de uma forma geral, está sabendo aí que após o último update, que foi o de julho, o 2.1.0, a Ubisoft não tem trazido muitas informações com a mesma frequência que ela vinha trazendo há um tempo atrás. Claro que toda a comunidade está super interessada em saber detalhes sobre o episódio 3, mas até agora não tinha saído nada, exceto um pequeno vazamento sobre ações táticas para os bots, novas ações táticas para os bots. Não foi muita coisa, mas eu cheguei a fazer inclusive um vídeo a respeito disso, vou deixar no card aqui em cima, caso você não tenha visto, vale muito a pena. Pois bem, se a Ubisoft não solta informações sobre o episódio novo, então sabe como é que funciona, né? Os estagiários se encarregam de trazer para a gente as informações via vazamentos bizarros. Aliás, põe bizarro nisso, porque o que aconteceu nos últimos dias... Nossa! Pode dar uma olhada. Nos últimos dias a gente foi surpreendido com uma nova tela sugerindo o conteúdo do episódio 3 no game, né? Eu consegui capturar muito pouco disso, porque como vocês podem ver aqui embaixo, já está contando o relógio, né? Para uma manutenção nos servidores. Claro que essa manutenção retirou todo o conteúdo do ar, só que, como a gente sabe, os usuários dos fóruns, eles são mais rápidos que qualquer coisa nesse mundo. Então, teve muita gente que pegou várias partes e não demorou até que tudo isso virasse em posts em vários fóruns por aí. Um deles foi o Reddit, né? Algumas pessoas conseguiram explorar a falha durante algum tempo, jogaram missões e até ganharam algumas recompensas. Bora dar uma olhada melhor nisso. O principal post sobre isso foi do usuário TheKiwi, que postou aqui no Reddit, né? Muitas informações sobre o vazamento com imagens e tudo mais. Eu acho importante sempre dar o crédito à fonte, né? Porque, com certeza, o cara deve ter tido um puta de um trabalho para poder compilar tudo isso. E muitas vezes a gente vê produtores de conteúdo se utilizando dessas informações e o cara nem sequer menciona a fonte, né? Eu estou falando especificamente desse vazamento. Agora eu estou falando especificamente dele. Mas eu já vi acontecer isso muitas e muitas vezes. Inclusive pautas minhas que eu já vi sendo utilizadas dessa forma também, sem ser creditado, ok? Quem não lembra aí do levantamento monstro que eu fiz sobre a Skeletec? Ainda na época do Wildlands, né? Eu meio que previ a chegada do Breakpoint, trazendo toda a história da Skeletec, todos os easter eggs que tinham aparecido e tudo mais. Eu vi muitos produtores de conteúdo na época se utilizando dessas informações, das minhas teorias e tal, com uma ou outra modificação. Modificações muito pequenas, mas a gente percebia que a estrutura era igual. E aí o cara posta como se fosse dele, entendeu? O cara muda, tipo, uma frase na minha teoria e aquilo já passa a ser dele. Tá entendendo como é que funciona? Então foi uma coisa que me deixou bem chateado na época e eu acho muito errado isso. Se quer usar a informação do cara, usa, mas acredita pelo menos, cara. Mas vamos lá pro post. Esse post aqui, ele relata um pouco da experiência do cara, né? A experiência que ele teve explorando a falha no game, né? Basicamente. Aqui ele já começa falando que a missão principal do episódio 3 levou ele até a estação de controle, a Viper 2. E na sequência ele foi direcionado até a estação de drones, a W051. Na sequência ele foi até o porto de Fembog e se localizando ali sempre do modo guiado, né? Porque não tava aparecendo o briefing da missão, como vocês podem ver aqui. Na verdade não apareciam detalhes, não apareciam os objetivos, não aparecia nada, né? Vocês tão vendo nos prints aí. Na verdade não tava aparecendo texto nenhum. Aí, enquanto ele explorava lá as áreas indicadas e tal, ele vai explicando algumas ações dele ali durante as missões. Como, por exemplo, interagir com documentos, eliminar inimigos-chave, sabotar painéis, hackear laptops e por aí vai. Infelizmente, ele teve que parar por aí, assim como eu, né? Porque, como eu já disse, a Ubisoft entrou com uma manutenção de servidor urgente pra poder remover tudo o mais rápido possível. Mas, tem problema não. Com um pouco de informação que a gente tem, acho que já é suficiente pra poder a gente entender um pouco melhor o que é que tá acontecendo aqui. Primeiro, em vários momentos aqui, é mencionada a presença da Ravens Rock em Auroa, ok? Inclusive com a insígnia deles aparecendo em diversas áreas também. Pra quem conhece a franquia, ou ao menos jogou o Ghost Recon Future Soldier, sabe do que isso se trata, né? A Ravens Rock é um grupo de nacionalistas veteranos russos, como a gente viu na DLC Raven Strike de Future Soldier. Outro nome muito citado por aqui é o nome do Bodark. Pra quem não lembra, o Bodark é uma unidade de elite Spitznas, semelhante aos Ghosts, aliás. Uma coisa bem curiosa é que o nome Bodark, ele deriva do mito, né? Daquele mito de homens que optam por se tornarem lobos, entenderam? Lobos, wolves, parece que as coisas começam a se encaixar, então tá entendendo? Só lembrando que o Ravens Rock, ele começou como uma unidade Spitznas também. Mas com o tempo, a unidade começou a entrar num negócio de tráfico de armas e tal, aí desandou tudo. Aí a unidade se tornou desonesta, né? E acabou usando a grana obtida aí com o tráfico de armas pra poder crescer cada vez mais em força e em número, né? A ponto de ter o seu próprio exército de elite, né? Então a gente não sabe direito como é que vai funcionar a interação da Ravens Rock e do Bodark. Se eles necessariamente estarão lutando do mesmo lado. Enfim, mas parece interessante. Sinceramente, eu achei que a DLC Deep State seria aí o melhor conteúdo que a gente ia ter pra Ghost Recon Breakpoint. Pela história, pela forma como ela se desenrolou. Mas, olha cara, vendo esses vazamentos aqui e a forma como eles estão querendo inserir esse background do Future Soldier no Breakpoint. Sinceramente, cara, eu fiquei bem esperançoso. Eu acho que essa DLC pode ser muito boa. Inclusive, até melhor que a Deep State. Dependendo do andamento que ela tiver. Resta saber só se essa DLC vai conseguir amarrar todas as pontas soltas na história do Breakpoint. Inclusive, eu vou fazer um vídeo aqui falando sobre essas pontas soltas, certo? Eu vou fazer um compilado com todas elas pra poder explicar melhor. Provavelmente, o trailer de anúncio deve ser divulgado no próximo Ubisoft Forward. Que vai ser agora, dia 10 de setembro, ok? A data não tinha sido divulgada antes. Foi divulgada apenas hoje. Inclusive, esse vídeo já era pra ter saído há pelo menos uns 2, 3 dias atrás. Mas eu tive problemas aí com o meu áudio. O meu áudio corrompeu não só uma, mas duas vezes. E aí, nossa, tô gravando pela terceira vez. Isso é impressionante. Tem dia que realmente o negócio tá tenso. Mas, então é isso. Agora é com vocês, beleza? E aí, jogaram a DLC Raven Strike? Acham que esse novo episódio vai mesmo superar o episódio 2? Que é muito bom, diga-se de passagem. Comenta aqui embaixo, beleza? Vamos conversar mais sobre isso. A gameplay que vocês viram ao fundo aqui é da Operação Silent Spade de Ghost Recon Wildlands. Que tem tudo a ver com esse episódio 3, né? Eu vou deixar no card aqui em cima pra vocês verem, caso ainda não tenham visto. Beleza? Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membro. Aí você vai estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo. E ainda vai ganhar alguns benefícios por aqui. Como, por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros. Onde a gente troca uma ideia mais rapidamente. A gente pode fazer chamadas e tudo mais pra poder conversar. Discutir vários assuntos, inclusive as pautas aqui do canal também. Então, clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa família, beleza? Valeu, falou. E até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri 1, 2, 1, 2, 3, 4.